E não em todo o que irá viver conosco Mas dizem, se eu não vou ouvir Só tem o seu receio Mas dizem, se eu não vou ouvir Só tem o seu receio Mas dizem, se eu não vou ouvir Só tem o seu receio Mas dizem, se eu não vou ouvir Só tem o seu receio Mas dizem, se eu não vou ouvir Só tem o seu receio Mas dizem, se eu não vou ouvir Só tem o seu receio Mas dizem, se eu não vou ouvir Só tem o seu receio E não tem o seu receio E não tem o seu receio E não tem o seu receio Mas dizem, se eu não vou ouvir Só tem o seu receio Mas dizem, se eu não vou ouvir Só tem o seu receio E não tem o seu receio Mas dizem, se eu não vou ouvir Só tem o seu receio Mas dizem, se eu não vou ouvir Só tem o seu receio Mas dizem, se eu não vou ouvir 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 Mas dizem, se eu não vou ouvir